Por favor, por favor, por favor. Ninguém vai dizer qual é o artista que vai interpretar, porque isso é segredo. Foi escolhido por vocês, mas só no domingo. Não se pode dizer. Não se pode dizer. Já ias dizer. É que eu, como vos conheço, já sei o que vocês iam dizer. Eu faço a Amália, mas não era para dizer. Pronto. Falando de todos aqueles que já interpretaste, Luciana, qual foi o que te deu mais gozo, digamos assim? O que tu acha que te saiu melhor? A Jennifer Hudson. Foi o que tu mais gostaste de fazer? Foi, foi. Foi, foi. Na série a competir, não é? Exatamente. Porque senão era a Beyoncézita. É a primeira Beyoncézita. Quando fosse nossa convidada, não é? Sim, sim, sim. Tu quando chegavas a casa ias rever as atuações, vocês têm a sábito? Ah, eu sei, sim, sim, eu também. Tu não tens de cara a nada de quem vai ver tudo a seguir. Eu é mais... a minha vida não permite muito. Ah, pronto. Então está feito, está feito, não é? Exatamente. E isso, gosto de sear. Não é? Eu vou ver a gente... Eu fico sempre lá no programa a comer muito, vocês vão logo embora. Tanto isso é que é importante para repor as tuas energias. Com certeza, lá está. Vamos é rever as atuações da Luciana. Ora, veja o que esta menina já fez durante este programa. E o bravo! Bravo! Soltar de novo a grande vencedora da primeira gala da segunda série. Isto promete! A tua cara não me é estranha. Here we go! Beijocas! Dá-lhe no milíndrio! Dá-lhe no milíndrio, gaúcha! Dá-lhe no milíndrio! É o homem! É! É! Dá-lhe no milíndrio! Tens que fazer assim! É! 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 Come on, where have you been? Cause I'll never see you while Turn it on! Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Do what you do, what you do, come on, baby, 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 baby One, two, three, three, four So I'm coming back, so coming back to me now There are moments of gold and there are flashes of pain One night only One night only you'll be the only one Hey, 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 hey Alcena, quando vem entrar eu disse, nossa, que violência Isso foi maravilhoso, isso é sensual Anyway, you show me where you are tonight Luciana, ainda tenho nada para dizer Tu vais sair por aqui e faço sempre um trabalho extraordinário Incrível, nossa, que violência É uma coisa... Obrigado, António Muito obrigado Foi de bom que a recebi Quais são as tuas expectativas para este domingo? Estás mais nervosa do que nos outros? Não Estou em paz com o senhor e... Não, estou em paz Vocês já estão sem sair agora? A TV já veio até comigo lá fora e disse-me assim Olha, quem ganhar tem que estar aqui segunda-feira às 11 da manhã E eu disse, essa conversa não é para ter comigo É para ter que o senhor é fiel Aqui não há direto, o senhor é fiel Porque é para depois chegar aqui bonitinho, sem olheiras e tal